Oi gente, vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, vocês viram aí no título que a gente sofreu um acidente de carro Eu falei com o pessoal no Instagram que ia vir aqui gravar um vídeo pra falar com vocês Pra falar com todo mundo, pra explicar o que aconteceu, como que aconteceu o acidente A gente teve um livramento muito grande, esse vídeo aqui não vai ter vinheta Esse vídeo aqui, eu não vou pedir pra ninguém vir se inscrever, me seguir no Instagram, nada disso gente Porque assim, é um vídeo mesmo explicativo, nós tivemos um livramento muito grande, muito grande, sabe? Um dia depois da gente comemorar a vida da nossa filha, uma festa linda, maravilhosa, entre amigos, família Nós sofremos um acidente de carro, o que que aconteceu, tá? Muita gente perguntou se o Breno dormiu, não gente, não foi nada disso Na verdade, o que a gente tá achando que aconteceu, e até mesmo o rapaz da seguradora falou É que parece que a roda, o eixo da roda direita travou Meu marido falou que ele sentiu que travou e ele não conseguiu mais virar o volante Ele perdeu a direção e o carro foi andando pra direita Porque como quebrou a roda, ela foi pra fora e o carro foi andando pra direita Ele bateu na... como é que se diz? Na calçada, né? E logo depois ele foi numa árvore E é nisso que bateu o carro, capotou Gente, isso aqui no meu rosto, na verdade tá assim, só que não aconteceu nada nos meus olhos Na verdade isso foi na testa Minha testa tava deste tamanho, tava muito grande Inclusive na hora que bateu já começou a inchar Eu já saí de dentro do carro Porque como... o que acontece? O carro ali... a gente não sabe se ele capotou ou se ele só tombou Porque a sensação que dá é que o carro capotou mesmo Tá? Mas a gente ao certo não sabe, a gente na hora também não perguntou pra ninguém Porque tinham pessoas perto Isso foi por volta de meia-noite de domingo, né? E aí o carro ele ficou de lado A gente teve que sair pela porta por cima Gente, foi um desespero Foi horrível, horrível Foi uma sensação horrível que eu não desejo pra ninguém Com a minha filha dentro do carro O desespero, eu só pedia pro meu marido tirar a Olivia, tá? A cadeirinha da Olivia voou A cadeirinha da Olivia tava presa no banco Mas a cadeirinha dela voou, tá? E graças a Deus a minha filha está ilesa A Olivia, ela ficou com um galinho na cabeça E um arranhãozinho aqui de leve Mas, gente, nada, nada demais Isso é só um detalhe Ela fez tomografia, tá bem Eu fiz tomografia também Não tem nada, tá? O meu marido sentiu uma dor no joelho Mas também ficou bem Não tem nada de demais É... A Olivia fez raio-x também Tá? Graças a Deus tem tácta Não tem nada Não tá traumatizada Tá feliz, brincando Não lembra de nada Graças a Deus A gente acha que ela não lembra, né? Não teve pesadelo à noite Não acordou chorando Nada disso Tá? É... Mas eu sei que... Eu vou deixar pra vocês aqui Eu gravei acho que dois vídeos bem curtinhos assim No hospital Quando eu fui fazer tomografia Porque eu já estava mais calma Só que eu também não conseguia gravar muita coisa de pra vocês Porque eu estava um pouco desnorteada ainda E eu estava sem bateria Tá? Tanto o meu quanto o do Breno E a gente conseguiu encontrar o celular Porque depois meu marido virou o carro, né? Não deveria mais virou Porque a gente precisava dos nossos pertences, né? Até pro seguro vir buscar o carro Estava documento, celular, chave de casa Estava tudo lá dentro O documento do carro Então a gente precisava pegar os nossos pertences, né? Eu não digo nem de coisas assim materiais Mas de coisas que a gente precisa no dia a dia, né? E aí a SAMU apareceu, né? Passou uma ambulância na hora E acolheu a mim e a Olivia Depois chegou a ambulância da SAMU A gente entrou na ambulância da SAMU Levaram a gente pro hospital público, né? O Racha Faria E logo em seguida chegaram os bombeiros, né? Graças a Deus tinham até dois conhecidos nossos Dos bombeiros lá E eu fui pro Racha Faria com a Olivia Meus pais encontraram a gente lá Minha mãe tava muito desesperada Muito preocupada Porque eu não sabia o certo o que tinha acontecido Se a gente tava machucada ou não Graças a Deus meu marido ficou bem E gente, essa pancada que eu tomei na cabeça Vocês vão ver as fotos Eu vou botar a foto do dia aqui Vocês vão ver que não foi nos olhos Não foram nos olhos A pancada foi na testa Eu fiquei com um galo enorme Só que a médica falou que era um hematoma Era sangue E que conforme fosse passando o tempo Ele iria se mover Ia descer Ia vir pro lado E tudo mais E que não tinha o que fazer Eu tinha que esperar Fazer compressa de gelo Esperar que ele iria desinchar E assim, pro que tava inchado Mesmo que tenha descido Ele parece que já desincheu bem Tá Mas como é sangue Vai ficar roxo Né E assim gente A gente teve um livramento muito grande Deus guardou muito a nossa vida Porque o carro tá destruído O carro tá destruído É Gente, assim Vocês vão ver a foto aqui Do acidente Eu vou botar pra vocês logo em seguida A foto do acidente Do carro Vocês vão ver que assim Deus guardou muito a nossa vida A vida da nossa filha É Eu tô falando da pancada, né A pancada, gente Eu acho que foi a motoca da Olivia A Olivia ganhou um velotrol daquele tipo moto Dos meus pais E tava dentro do carro Ela tinha acabado de ganhar Né A gente pegou nos meus pais Nós fomos pra igreja Logo em seguida Nós fomos comer na casa de um casal de amigos nossos E depois fomos pra casa Foi quando aconteceu o acidente E a gente tava quase chegando em casa Quando aconteceu, sabe A motoca dela tava na frente Nisso que o carro Né Que a roda travou Quebrou Não sei Eu acho que o eixo da roda quebrou Eixo axial Alguma coisa assim Eu não entendo muito bem Ele bateu No Na calçada Nisso que bateu O airbag já Abriu E nisso que o airbag abriu Ele bateu na motoca E se eu não me engano O guidão da motoca Que foi lá pra trás Que eu fui pra frente também, né Ele veio no meu rosto Né E Foi uma pancada muito forte Eu lembro que depois disso Eu senti o carro virando E foi aquele desespero Gente Eu lembro que quando isso aconteceu Eu só comecei a aclamar O nome de Jesus Eu falei Senhor tem misericórdia Senhor tem misericórdia Agora na nossa vida Pelo sangue de Jesus Eu comecei a aclamar o Senhor Porque a gente foi um desespero Muito grande E Só de pensar Gente Que eu poderia ter voltado pra casa Com a minha família incompleta Isso me dói muito Sabe Foi um livramento muito grandinho De a vida da minha filha Meu marido Gente Eu não sei o que eu faria Se eu ficasse sem a minha filha Sem o meu marido Eu poderia não estar com vida hoje E foi um livramento muito grande E assim O que mais me Me deixa assim Triste É saber que um dia antes A gente tava comemorando A vida da nossa filha Sabe E todos os dias eu oro Gente Porque A gente sabe que o inimigo Ele não fica feliz Com a nossa vitória Ele não fica feliz Com a vida Comemorar da vida Sabe Com a nossa felicidade Então a gente tem que estar Em oração A todo tempo A todo momento Pessoas ruins Tomam conta da nossa vida Elas Elas Sabe Pessoas que Às vezes É Elas acompanham a nossa vida Mas não curtem a nossa vida Elas só querem acompanhar Que isso acontece na vida De qualquer pessoa A gente tá sujeito a isso Às vezes a gente não tem nada Na nossa vida Nada de valor Mas as pessoas Elas invejam Elas olham Às vezes elas invejam A família que a gente tem O sorriso que a gente tem Olha Então a gente tem que andar Em oração Sempre E aí a gente viveu Uma experiência De um livramento Muito grande Foi uma experiência Com Deus Muito grande Sabe A gente Nasceu de novo E eu sou muito grata a Deus Eu saí Gente Dentro do carro Com a minha filha no colo Agradecendo a Deus Eu falei Senhor Muito obrigada Muito obrigada Não deixa que nada De pior tenha acontecido Porque meu medo era Daquele hematoma Que eu tive Acontecer depois Algo pior Eu começar a me sentir mal Vomitar Porque aí a gente não sabe O que pode ter acontecido Dentro da cabeça Dentro do corpo Da minha filha também Que eu vi que tava machucadinha Não sabia se poderia ter acontecido Alguma coisa pior Eu não deixei ela dormir Ela tava com muito sono E tava ficando preocupada E gente É um desespero muito grande Eu não desejo isso Pra qualquer mãe Ninguém Eu não desejo isso pra ninguém Pra nenhuma mãe Sabe E eu sou muito Grata a Deus Porque a gente tá bem Tá Eu vim gravar esse vídeo Eu falei que eu iria gravar esse vídeo Tá Eu não tô com a cara bonita Não tô bem Pra vir fazer Tipo Pra ficar aparecendo aqui É Mas eu tô mais calma E crendo que Deus Ele Tudo acontece da forma que Deus quer Ele permitiu isso pra gente É Ver o quanto Ele nos ama O quanto Ele cuida da nossa vida Né É E que se não fosse Deus, gente Sabe Olha Eu Gente Eu não tenho palavra nenhuma Pra agradecer a Deus O quanto que a gente foi guardado De verdade Tá E assim Eu só queria mesmo explicar O que foi que aconteceu Tá Como que aconteceu o acidente A gente tá sem carro Né Mas graças a Deus Tem seguro Se Deus quiser Vai se resolver Nem que o carro Seja totalmente consertado Mas vai se resolver E é isso, gente É O pessoal no Instagram Já ficou sabendo Desde o dia que aconteceu Né Porque o pessoal me acompanha lá Isso aconteceu no domingo Dia 25 Um dia depois do aniversário Da festa da Olivia Né E gente Eu gravei esse vídeo aqui E agora Se Deus quiser O próximo vídeo Vai ser da festa da Olivia Tá Porque a gente vai continuar Alegre A gente vai continuar feliz A gente vai continuar vivendo A nossa vida E o próximo compartilhamento Que vai ser de alegria De festa A festa dela foi linda Maravilhosa E eu vou compartilhar aqui com vocês Tá bom Então era só isso Que eu queria falar A gente explicar pra vocês Muito obrigada Vocês terem assistido aqui Por quem me acompanha Tá E por quem orou pela gente Muito obrigada de coração E é isso, gente Tchau E aí E aí